Já acabou de ter que sair já. Não, ou vá... Só o que vai estar mais longe é os rinços. O resto a gente vai andar todos perto. Ok. Acho que não há assim nada. Já... Já planeaste o trajeto para lá? Tá, vou utilizar a estrada... Estou a marcar em Seid. Estás, estás, a unha preta. Ah, foda-se, agora já me tavas a destacar. Mas já ouvi agora. Vamos usar a estrada... Estamos já habituados, estás a ver? E... Como é que estás a ir? Ah? Estás a ir para Nardy. Estás a ir. Estás a ir para Nardy. Estás a ir. Vamos fazer um caminho? Estás a ir lá... É para a gente ir lá... Esquadra é pelo edifício do meio, não é? Não, para cá. Estamos a ir para você agora! Estamos a ser..." Hum, eu vi mas já não recordo!" A todos na 120ph... Oph... Ó Oliveira, uma coisa... Na Sal dos Muros, meu! Mas se quiseres ir, podes ir à Sul e tem lá as caixas para fazer resupply copiastes? Oliver? Ah ok ok Possivelmente a gente vai levar dois veículos Alpha vai ocupar um e vamos fazer esse caminho que está no mapa marcado para irmos à esquadra da polícia vamos só esperar que chegue o Zellie que escurri-se o pai para alguém que precisa da pista Ah sim, aquilo que eu te pedi eu já dei ao meu médico acho que já esperaste para mim não é mesmo? Ah não, porque eu tenho também elementos no ar e os Ulisses também tem Estão a perceber Ataca ai O Magra, o Magra O Magra andava com a Oliveira Não, o Magra andava com a Oliveira O Magra olha uma coisa, a gente se calhar vai ter que dividir a equipa 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 Enfim a Picinata Ao vomester Juiz 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 14, 15, 17, 20, 24 08 od nered Geraldo Neste caso vai ter que dar um agree que é ajudar com a condução 1 , 20, 41, 20 e 21, 32, 16, 21, 22, 22, 22, 24, 25, 24, 25, 25, IP Acho que por acaso vais ter que dar um driver de um gadaram e ao picolos. Ah, o ex já está a perder. Tem motivo, não sei o que estás a falar. Ok. Tenho provas difíceis. Porquê? Está a mijar atrás do muro? Oh, e se foda-se, se fores para mijar, vai mijar lá longe, caralho. Vou marcar de Vitória, para os palíveis não vêm para aqui. Onyx. Dois frames. E? Não. Está a espanar aí coisa boa? Está. Debe estar. Ah, tem só uns jaguars no ar. Estão a caminhar agora. Amago, aqui já tens uns jaguars no ar. Ok Malta, chegue aqui para o C-Trap. Almeida, consegues ouvir se eu falar daqui? Consigo, consigo. Ok. Miguel, estás a ouvir? Miguel? Ah, Miguel. O Miguel disse que já vinha. Ah, ok. Então vai esperar um bocadinho para o Miguel. Ah, ok. Tô. 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 . 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 Um prisioneiro à esquadra da polícia, que é um prisioneiro tido por eles que tem suspeitas de ligação aos inimigos e é para transportá-lo aqui para Campa Branca. Isto é a nossa missão 2. Os Jaguars neste momento estão a passar por Mike 2, 11 cliques daqui com o reabastecimento para mim, que eu já dei ao Aki que ele queria. Por isso temos que esperar por eles, que eles também vão voltar a pôr a malta da Charlie e da Bravo. Isto é a nossa missão mesmo. Está a vento? Para aí, Almeida? Para o Sul, cara? Está a vento aí para o Sul, meu? Parece que quando eu fui assim para o caralho... ... 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 Só para avisar que os jaguars já vêm no ar, com o resto dos elementos da tua equipe e da minha, eu vou já buscar e ver que os vão aportar para sair. Daquilo isso é recebido? E não vai? Não se aprende nada, tá bem, do clima aqui do vejo. É Miguel, segura o perito do caralho, firme, firme caralho, firme caralho. Estavas? O Miguel tem um poder de estabilização. É Miguel. Desconscientes Miguel. Não adormeças, eu estou a ouvir a babá cair da boca, tu acorda? Sei que eu tenho os autos seguros. Estás aí, o autos de Bobart, aí cheio de sonho, caralho. Acorda, homem! Não estou, não estou a dormir. São 9h34 da manhã, caralho. Tu viste um tailandês, apareceu um tailandês e nem disparaço, nem caralho. Estás aqui já? Não, não, não. Estamos à espera dos jaguars. Estás ali? Olha, eu vou puxar só aqui o veículo caldo pra lá, se o próximo passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tch. Tchau. 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 Então retiro da caixa? Sim, sim. Olha o Peter quer fazer uma pergunta. Esse não é chinês cara, esse é talandês. O processo não mudou nada, não? Hoje o Pinho não veio, tem que fazer de médica ainda. Não, não. A intenção continua a ser matá-los, não é? A intenção é matá-los. E que eles fiquem-se seguidos nos seus sentidos. Então pronto, está tudo ok. Ah, quantas splints é que tu costumas amar com? Eu tirei aqui 10 só. Eu tirei 10 que também não havia lá mais. Esta caixa tem? Não. Aposto que não. Oh Peter, as tiras estas caixas aqui para baixo tem mais algumas splints. Eu acho que ali talvez também. Eu também preciso. Algum de vocês precisa de earplugs eu tenho aqui a mais, eu preciso. Não, eu tenho 5 também. Qual é a caixa ou aqui? Aquela. Ou esta aqui ou esta aqui. Essa aí, essa aí tem splints. Morcegos aqui é... 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 Vamos utilizar a frequência de Corvoi 31. Vocês é o Vic 1, eu vou estar o Vic 2 e o Vic 3. E vi como é copiado. Como é que está o resto da malta? Estamos prontos? Oh Peter, nós vamos indo. E-me já não está bom. Ok, malta, a frequência do comboio vai ser a 3-1. Se vocês os dois quiserem estar atentos à frequência podem entrar enquanto vamos em comboio. Qual é que o Major tem alta data de Corvoi? Pá, não sei. Eu já lhe mandei 7 mensagens e não me respondeu nenhuma. Mandei-lhe um meme e ele respondeu logo por isso. Ou se calhar não lhe apetece falar sobre isso. Manda-lhe um tipo uma cena porque é a questão de fazer mais um meme. 3, 2... Ora um puto para arrancarem. Vou pôr aquele meme do gajo que não sabe o que é que se está a passar. Tipo com as mãos a andar para um lado e para o outro. Tchau, veja, respeito. É que eu até gosto de loadout do Team Leader, não gosto é de ser o Team Leader. Vi que tereis pronto a arrancar. E agora o 무�io fala assim. É todo o primeiro. Tô atento do Mestre. A instale do Mestre. Aleita não era só vindo maio. Antes de ouvir o Mestre foi quando dá uma conversa para o Mestre. Existe no Mestre. Cuidado da Lendonir da Lendonir. Pá, não é um nome do Mestre. A gente já viu. Então, o Mestre Sparrow não vai entrar por pouco. Falou aqui do Mestre. Enquanto temos 3-4 que estava volta com a Lendonir. A Lendonir e a Lendonir para o Mestre, Infante a Lendonir. Mas eu vou, tens que ter alguma coisa, tens que ter alguma fuma, não está a ter toda. Não dá para ter o melhor, mas eu tenho que ir para a eficiência. Eu tenho que ouvir um tempo. Outros lomos aqui nos cegos, no fórum que estamos a chegar, junto com os membros delinces. E o membro para hoje. Está aqui. Esse aí é o teu menino que está por aí alugustá-lo e não faço. Vou por a... A objeção... Que caralho! A churras no fina de... Efeis... Para apanhar vagalhos na Foz do Orejo. Vagalhos na Foz do Orejo. Foda-se, eu vou avisar toda a gente que eu vou por a objeção a proquerir os nomes dos gatos. Alphonse para a bichada e é um pau. Querias? Alphonse tira o silenciador. Que caixa-se? Estava cá a chice. Parece que podemos ficar. Quero se pode indicar. Alphonse tira o silenciador local e tudo o que a gente vai evitar. Efeis, vamo lá preparando-nos que para sair em breve. Fica-se a fazer o silenciador. Fica-se a colocar! Fica-se a ficar. Fica aqui Vicum. Vicum está pronto para patrulhas capturas. Desculpa, morcegos. Ok, morcegos, informe que estamos prontos para ir escutar. Ok, aguarde, deixa só embarcar o Victor e o Victor. O morcego vai aguardar. Já puseste na 31 Miguel? Na minha, ou queres que ponham o carro? Não, estou a dizer, podes pôr na tua, ou no carro que tu quiseres para ouvir, tu é que tens que ouvir. É só para ouvir se eles terem para parar e assim, percebes? Sim, podes pôr a 31 como adicional da curta. Olhem para darmos os eus. Os eus fica... Os eus? Os eus. Os eus. O tempo é meu amor. Ou e ou bem. Todo mundo vai me lembrar. Nós vamos à frente? Sim. Puxo pontas de lança. Quanto é que está bem fica? Eu nem vi. Já empatou. Ah, 3-3. Não passou, não é? Já. Lançou. Ah, não sei. Posso vir. Um gol que eu vi foi um grande gol. Foi de um canto. Agora a gente não tinha que fazer isso. Com o Ben Dias marcar o auto-golo. Que bom. Quem é que me lê para o auto-golo? Com o Ben Dias. Estou triste, quero. Estou a perder as equipas todas portuguesas. Têm que se esforçar mais. Uma coisa que eu reparo é que as nossas equipas quando chegam um bocadinho mais, um bocadinho mais, não. Estas posições já para o final. Normalmente os oponentes estudam sempre e veem sempre as nossas fraquezas e aproveitam isso. Ou seja, quando dizem as nossas fraquezas é ver os jogos. Não, é só ver os jogos. Qualquer jogo é uma fraqueza. Eu gostava de ter uma app de tweets que desse só o chat da minha stream. Tipo, só literalmente o chat. Isso é que era, não era? Porque assim podias estar só a ver o chat no telemóvel. Mas não. Por que não fazes tu isso? E ganhas... Oh, porque não posso. Porque tweets têm direitos de altura. Mas se calhar dá. Não, deve dar. Não, tipo, o chat da stream. Estás a ver? Queria ter tipo no telemóvel. E que aquilo mandasse uma notificação quando alguém falasse. Senão eu nunca vejo. É que eu não tenho, não me apetece pôr o segundo monitor quando estou a jogar. Porque eu gosto de estar concentrado só no monitor. É, é tão bom. Pá, por isso, olha. Põe aqui no Macbook, aqui no canto que se é foda. O fome é todo estranho. Tens minhas novas no fundo, Miguel. É isso? Não é? Pois. Vou ouvir a minha stream a ver se está tudo com um som fixe. Estou aqui, então não estamos esperando nada. Ainda bem que eu tremo para stream a quinta. Porque às vezes até o pessoal não pode ir. À quinta o pessoal o quê? Às vezes podemos não conseguir ir à quinta e viemos um seu stream. Sim. Eu por acaso até streamo mais que é para servir depois de vídeos. Que é uma maneira fácil de não ocupar espaço no disco e... E está ali a gravar. O Twitch até fica fixe depois de exportado. E está ali a gravar. Ninguém tem notícias de sala aberta, não? Não. Acho que é para de férias. Enquanto falei com o primo, com o primo dele que trabalha aqui em Santarém. Ele disse que tinha estado com ele e ele estava descatado. Tem estado de férias. Deve ter tirado assim uma esfera de grande. Está a jogar squad, vejo. Hum? Ele está a jogar squad agora. Squad. É o que você chama que é o Bino Bambino? Bino Bambino? É. Esse é um gajo novo. O gajo mandou uma mensagem para lhe mandar o T.S. A ti! Pois. Cando. Esse nick é estranho, o Mino Bambino. O Mino Bambino. O Mino Bambino. Eu acho que aquele travesti costuma estar ali na trinada. O Mino Bambino vai começar a caminho e cita a dar descurso. Daqui o Mercegos é copiado. Os Linsos vão sair para seguir caminho para a missão deles. Ou se tem uma missão de inferno. Vicle 3 pronto. Vicle 1, estamos prontos. Vicle 2 pronto. Como é o líder daqui Vicle 1, questiono se podemos avançar então. Miguel. Fazدare ali, ja meu irmão tal. Ou aqui. Você pode avançar ah 성rat. Por favor. Vocês podem avançar? Sim sim, podes dizer. Podes avançar? Sim que vi com avançar. Pois sim, podes dizer que podes avançar. O Miguel, tu me estás a streamar, pois não? Não. Ok. O Vider, parece que sou o único a streamar. Mas informo que a velocidade do convoy é 5.0. Ok. Aqui ficou bem copiado, 5.0. Copiaste Miguel. Olha, chega a frequência 3.0. 3.0. Não precisas de falar, não precisas. É para seguir a linha preta, tens visual sobre o trajeto, certo? Não, não, não entendi o pé. Ah, não tens? Ok. Eu digo-te então. Vamos continuar por aí. Oi, oi! Estás todo lagado? Que coisa? Estás todo lagado? Estás? Não. Não? Pronto. Se dizes que não? Ok. O? Não tem que falar de história? Não, estou a dizer tipo planeta, que isto deu um... Um rollback, Jesus! Estás todo lagado. 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 Tenho que estar bastante atentos porque o Alive tem bastante muitos EADs. Morcego, morcego daqui li, se reporta a EAD na estrada, grelha 144170, 144170, escuta. Daqui morcegos é copiado, temos visual sobre marcação. Ok, é daqui a 300 metros, Miguel. 300 metros? Sim. BQ1, tomo só atenção que a EAD, que o engenheiro está no vínculo 2. Engenheiro, ou sim engenheiro. Daqui morcegos é copiado, mas questione, vocês têm engenheiro, escuta. É afirmativo, temos engenheiro. Aqui BQ1 é copiado, mais informe, temos visual com a EAD, estamos agora a encostar o veículo. Miguel, encosta à direita. Não, 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 vai, 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 avança, não para, carago. Como é não para? É tipo, não, não encosta à direita, que para não explorar a EAD, caralho, EAD no meio da estrada. Isso, isso, é só seis da... Está ali, está aqui mesmo à frente, olha. Avança, Miguel, não pode estar parado num comboio, carago. Está ali no meio da estrada. Não, não é para desarmar. BQ2, daqui BQ1, questione se querem desarmar ou se é para continuar. Vai para a estrada agora. Agora não, é para desarmar, BQ. Aqui BQ1 é copiada, fazer perímetro aqui à frente. Fica aí no meio da estrada, para ninguém passar. Vamos sair. Almeida, vai vendo-me se consegues ver a EAD aí para o caminho. Já recebite. Ulisse, para todas as calçadas, reporte a EAD desarmada. A todos os BQs, vamos preparar, estão para embargar. Aqui BQ1 é copiado. É, vai, se parece uma cena fixe, tenho que falar com a volta da minha squad, a ver se eles querem fazer isso. Miguel, tenho aqui um viewer da minha stream que deu uma ideia para amanhã. Que é, a Twitch deixa fazer squad stream. Ou seja, podemos ter várias pessoas fazendo stream. Percegues da Keyless Scoot? Aham, ok. Percegues da Keyless Scoot? Podemos experimentar isso amanhã. Percegues da Keyless, reporte a veículo na estrada. Mais a oeste da nossa posição atual. Não é uma rápida abandonada, Scoot. Aqui, Percegues é copiado. Peraí, peraí, que o BQ2 e o BQ3, eu não estou a ouvir. Aqui o BQ1, a guardar para o BQ2 e o BQ3. BQ3 pronto para arrancar. Não usas o Twitch? BQ2 pronto. Ok, então esquece. Se configurar. Também tenho Twitch. Se configurar. BQ3 em movimento. Aqui BQ1 em movimento, avança. Vamos ver. Tu não tens um multistream ou alguma coisa assim. Podes fazer stream para vários ao mesmo tempo. Sim, sim. Ah, melhor mesmo. Estão, IED à esquerda. À esquerda? Da Key BQ1 a parar, encontramos IED. Onde? Está ali junto entre o poste e a ponta do muro. Ali nas ervas. Ok. Ah, como é o líder da Key BQ1, questione se querem desarmar o IED. Escute. É, pode desarmar sim. O Key BQ1 é copiado. De onde é que é ele? Me deu certo? Tu acha que saia de marcar? Ah, não. Diz-me só o Azimut. Azimut 2, 6, 9. 2, 6, 9. Que piado. Eu não tenho visual, mas... Tem difícil atacar, atacar. Ok. Ok. Ah, o Ace. O meu Gunner diz que ali à beira do muro, no meio das ervas, está lá um IED. Por isso procede com cuidado. Põe já o detector, se calhar é melhor. Sim. Mais vezes pode ser. Está nas costas dele. Está nas tuas costas, Ace. Nas tuas costas, Love. Cuidado aí. É nessa zona. Vou estar a dizer que é nessa zona. Miguel, desliga só o IED para conseguir o IED. É. O que você recebeu? Ele está saindo no tal, não é? Ei... O que você recebeu? Ok. O que ele está encontrando? Ele trabalha em sistema. O que é? Estou com o Gunner para não tiver ordem de destruir, de forma tradicional, porque não aparece o trigo. Mocegues, Mocegues, aqui há cá de parado. Aqui Mocegues, agora a mim está cá de parado. Recua logo um bocadinho e rebenta lá a cabeça. Aqui Mocegues é afirmativo. Também recebemos intel do engenheiro. Não dá para defusar, vamos ter que arrebentar. Ah, Miguel, recuo um bocadinho. E Mocegues, recuo, 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 recuo. Mocegues, agora vais te divertir pá. Agora estou a ver de serviço de engenheiro. Pode estar aí, pode desfodê-lo aí. Olhe aí uns tirositos. Tens que fazer mais baixo atrás. Ok, sim, sim, recuo mais, recuo mais. Mas vai vendo se tens visual para ela. Sim, 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 é esse aqui verdinho. Está por trás das ervas e só ouvi ali na cor. Ainda não? Não, ainda não. Mais para trás? Mais, mais, fora, fora. Ei Mocegues, aguarda. Aguarda agora. Mocegues, para, para, para. Mocegues, recuo. Abre o fogo, está sobria ali. Ei, podes abrir fogão mesmo. Tens que fazer mais. Tens que fazer mais. Tens que fazer mais. Tens que fazer mais. É, daqui ali tenho visual. Explosão azul. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aqui o P. Aqui o P. Ah, que tá. Aqui o P. 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 Pronto a perseguir. Diz. Calma, ainda não é para perseguir, deixei as outras equipas. Veículo 3, pronto. Veículo 2, pronto. Aqui o P. Aqui o P. Avançar. Pode desligar. Bem visto. Vamos lá. Veículo 3 e movimento. Esse é um M-Rap que foi abandonado. Tens que contorná-lo depois. Aquele é desse. Não o vejo da primeira, já não o vejo. Sim. Sim. Ele também não nos ia estragar a viagem. Mas... É sempre perigoso deixá-la ali. Caso à velocidade, como bem? Olá. Amigão. Oi. Estás à velocidade de comboio? Não. Ok. Aqui o V1, vira à direita. Vira à direita, amigão. Aqui o V1, reporta a carro reparado no meio da estrada. Contornam pela direita. Avança, avança, avança. Contornam pela direita. Prava doote Queira, avança, avança. Jogena direito. Contornam pela direita. Sui rao para o pessoal do ano. Se vou Cinderella vai em vendas. Se vê em 0,159 acabo aombres. Carroll mesmo para os reputores tokenidos! Kalau por causa des dirgos da pobreza. Cidade 2 firmado aquilo que�� undoubtedly�요 em 1. Para aí, Miguel, vamos ter que passar para o lado do rio, daqui vi um a atravessar o rio, atravessa para o lado de lá. Agora para a esquerda. Parece que tinha ali lixo, ali à frente à direita. Daqui vi um, detectado IED. 21, passa ao largo, passa ao largo. Não, não, ao lado, não, 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 para a esquerda, vai para a esquerda. IED do lado direito. Vi um mais em forma, contornado para o lado esquerdo, IED contra o lado direito. Ali, um, dois, sete, sete, zero. Um, dois, sete, zero. Um, dois, sete, zero. Não. Ah vai, Dario, agora tenho aqui o... Agora tenho aqui o portátil ao meu lado, que é para poder falar no chat. Para ver o chat. Diz Miguel, desculpa. Vem com a apre, vem com a apre. IBI com o reporte da veiculo parado. Passa pela direita também. Ok, estamos a 100 metros do objetivo, a esquadra da polícia é ali à frente. A seguir este cruzamento fica bloqueado. Aqui vi um, está todas as calçanhas, chegamos agora à esquadra da polícia, questiona-se para entrar. Olha, tenho ali IED. Aqui vi um mais em forma, temos IED a oeste da estrada. Qualquer guarda, vou mandar o engenheiro a investigar. Ok, fica aqui, fica aqui. Miguel, recua. Espera aí, recua Miguel. Recua, 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 recua. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. É isso? O Zunic, está mesmo ali no meio da estrada? Está mesmo no meio da estrada. Tá. Queres que construa daqui? Não, não, não. Eu vou com isso até. Andai, está mesmo ali, olha, está mesmo ali, está visível. Eu vou ficar aqui a data de cobertura. É, é friendlish. É isso. Sim. É isso. Já está? Já está? Como é que é? É mais uma daquelas que não aparece no trigger. Ok. Almeida, estás aí? Mas agora estou ouvindo civis ali. Entra lá. Estão ouvindo para dentro, quem está a pé. Vamos, vamos ter que destruir a IAD com tiro outra vez. Está aqui, mostregos para todas as calcinhas, vamos ter que preceder a alternação de IAD via disparos, desculpe-te. Almeida, estás pronto? É recebido. Espara lá para a IAD. Bom tiro. Aqui mostrei que exportou os calcinhas, IAD destruída com sucesso. Sneak, queres avançar agora? Sim. A esquadra é já ali. Ok. Ok, vamos avançar. Anda aqui atrás de mim, vamos. Anda com o veículo. Se está alguém, me situa dois a três minutos. Ok, eu vou passar para a quadra aí. Miguel? Ok, eu vou passar para a quadra aí. É isso aí, eu vou ver. É, eu vou ver. É, eu vou ver. Muito bom, não é que alguém quiser ficar. Entra lá, eu vou abrir. A entrada é aqui à esquerda. Questiono se queres que barre aqui a estrada a norte. Ah, sim. Pode escorrer para a gente entrar ao lado. Não sei por que é um veículo que é um veículo civil parado aqui na estrada. Não sei porquê. É o veículo que parece que é um veículo civil parado aqui na estrada. Se não tem uma espécie de AD para baixo. Não consigo confirmar. Não consigo confirmar. Deu guarda-se de AD semi-sul. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Não tenho nada. Eu sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei. Parece que os lindos foram a perder um médico. Afirmativo, vou marcar a nossa posição. Gato Bravo, Gato Bravo, daqui o morcego está escrito. Aqui Gato Bravo, está escrito. Os morcegos questionam se podem ir ajudar lindos ou se irão ser loucos a ir ajudar o escote. Então pode situar todos os morcegos. Daqui morcegos a copiada. Lindos lindos, daqui morcegos. Lince à escuta. Ok pessoal, deixa-me entrar como driver. Vamos ajudar os lindos que... Ok, ok, vamos ajudar os lindos que eles tiveram uma explosão de ideia. Aqui morcegos questionam quantos feridos é que têm na explosão, escuta. Ok, Miguel, vai para sul. Daqui lindos reportam um ferido consciente, escuta. Daqui morcegos a copiado. Morcegos mais informa, estamos agora a caminho daí. Afirmativo, aplicação lindos med, escuta. Aqui morcegos a copiado, temos visual. Miguel? Não é lá que temos os lindos feridos. Tem umas buzina de aulas. Tem uma buzina de aulas, não é isto? Despeço de despachar. Como vais fazer? Ok, viras a direita. Lince, aqui morcegos a escuta. Lince a escuta. Morcegos informam que vão passar por baixo da ponte para a vossa direcção. Vira aqui a esquerda agora. Aqui o Lince a subir. Aqui, aqui, aqui. Não, não, não. Qualquer sítio. Desde que vires a esquerda, é do outro lado do rio. Acho que se passa bem, aí o rio, não é? É daquele pequenito. Agora é ali a esquerda. A seguir aí essa coisa aí em cima. Salve isso, para a esquerda. Salve, salve, salve. Ok, agora é mais para a esquerda. Estou para a tua esquerda. Estou de defas-tema zero. Aqui o Lince, partiu das calçanhos, em contacto com o caminhão de transporte de tropas. Break. Lince, Lince, daqui morcegos. Informo que a posição marcada como Lince-Med, não tem cá ninguém. Repito, Lince-Med, não tem cá ninguém. Espere aí. Eu não estou a ver ninguém. Lince, daqui morcegos. Confira a posição. Elementos Lince na marcação Lince-Med, escuto. Daqui morcegos é negativo, não temos visual com nenhum Lince na posição onde se mete, escuto. Questiono se seria alguma tropa que quiserem fazer. Morcegos, estamos diretamente ao vosso oeste. 90 metros ao vosso oeste. Daqui morcegos é copiado, mas questiono se podem marcar a posição com o fumo azul, escuto. Ok, os Lince supostamente estão ali a este. Diz aqui, Lince, fumo azul. Morcegos, dentro. Morcegos, como é que está a vossa situação? Morcegos, estamos a chegar agora a teto de operações de Lince, para os ajudantes. Ok, tenho um positivo alílio, fumo azul. Daqui morcegos é afirmativo. Ok, recebeu uma missão do chefe da esquadra da polícia para entregar o prisioneiro, vou precisar de ir ao oeste da nossa construção, à cidade de Anatovir e fazer a escolta das mesmas. Vocês conseguem segurar aqui a zona ou precisam de ajuda dos lobos? Daqui o Mercegos é copiado, afirmativo na sua ultima. Mal acabemos de apostar o silo aos lindos, iremos recuar para a posição para segurar a zona escuta. Vou saltar o muro. Friendlies a saltar o muro. Jaguars, jaguars, escuta. Jaguars a escuta, transmita. Jaguars, mais passo a informação que neste momento a equipa lobos irá se deslocar para o oeste da nossa posição para irmos à cidade de Anatovir. Estou na perna. Se dá algum tipo de descorte por aéreo. Daqui a Jaguarão está a solicitar helicóptero com o 8K, é isso? Exatamente. É afirmativo, temos um nas imediações, vamos esperar e levantar voo. Sim, ok, vou começar a dirigir de tampo ao oeste. Então, o povo anda-lhe no braço esquerdo. Vou lhe fazer CPR, Joaquim. Estou a começar a cozer. Espera aí, antes de cozer vou-lhe pôr sangue que ele já perdeu o meu baio da sangue. Miguel e Almeida, vocês estão aí bem? Sim, escrevi. Logo, logo daqui a Lins, escuta. Aqui depois vem a tua Iago, num dos meios agora, por favor. Não, estou terminando. Ok. Continua o CPR. Logo daqui a Lins, reporta contato com o caminhão de transporte de tropas e infantaria abatida. Com um caminhão de transporte. Ok, R-Speed. Mais informa, então, que os lupos irão se dirigir para o oeste. E já não estou a vir para fazer esse score. É um caminhão de armas até aqui, acho 4. O que eu estou pressando? Aquilo em R-Speed. Já deu a escuta. O povo recebeu uma nova emissão do cheque da polícia. Para que... Tu não era a fazer CPR? Vou-se deslocar até a cidade de Yannartovir, a este, para fazer escuta ou um bocado de outras partes. Quando quiseres copar o CPR, fazes tu o informe. Então que eu vou-lhe só pôr mais um metro de sangue que só não achou. Assine o CPR. Olá, padrinho. Se tivesses vindo à formação médica ontem, que já sabias muito safar. Eu vou-lhe ao meio das chamas, escuto. Permite. Quanto é para informar que há muito movimento, sul-sudeste da nossa posição. Informa-se, tens alguma informação sobre isso? Eu ouvi relatos de um caminhão de transportes em que as infantarias foram abatidas. Confirmas? Para já é negativo. Apenas tem visual sobre o caminhão, mexendo-se duas a três vezes e uma pica vermelha. Ok, pica vermelha. Ok, copiado. É correto que informe-me também que vai chegar um jeep vermelho para a zona do caminhão, a sul-sudeste. Jeep vermelho a chegar, Riquinha. Ok, aqui me segue o Pedro. Oh, o Pedro está up. O resto está bem. A minha equipa está a reportar a sul da ponte. Colheu a DJ-se. Estou tapabandas na perna. A perna está boa. Algo adicionado assim, a nossa posição. Oi, sim, Almeida, está a escutar. Aqui, Almeida, transmite. Ao fundo da estrada à tua esquerda, portanto a sudeste, estou a ouvir o caminhão. Confirmas se é a pica que estavas a referir ou se é o caminhão? Estou aí com um pronto, vai arrancar? De momento não vejo pica, o caminhão tem o tolo branco com a cabina azul. Está, vai à direita. É preciso voar só ou não é por isso? Não, não é por isso. Almeida, Almeida informa que a pica acabou de abandonar o local. Copiado, a pica abandonou o local. Almeida informa que foi em direção a este. Aqui, Almeida é copiado. Não sei porquê, ela está a parecer como friendly. Vejo. Vejo aqui. Eu só tenho um chip. Às minhas, seis horas. É só. Por ali? Oi? Não sei. Não sei. É só levar-vos uma épica. À partida é civil. Eu sei por vantura voltar de ouvir o coração. É que é épico. Acho que é por todas as calcensas. Eu preciso informo que a esta esquadra da policia é uma EAD, detonada. Não temos visual sobre causas. Ok, é recebido. Estamos ao veículo aqui a aproximar-se de nós. Correto. É um chip vermelho. É civil. Ok, copiado. É civil. Sim. Estamos. Ok. Informa que vamos recuar aí para a vossa posição. Vinhos de este. De nada. Até já, malta. É recebido. É recebido. Vamos entrar nas casas. Gato bravo, gato bravo. Daqui o morcego está a escutar. Daqui... Lopes, está a escutar. Gato bravo, daqui o morcego. Informo que acabamos de tratar dos feridos. Estamos ao Charlie. Iremos agora proceder para a cobertura da esquadra de policia. Diga-se que piada. Ok, é recebido. É mais informo. Estamos a chegar perto de uma barricada em 10... 81... 73. Ok, percebe piada. Ok. Cuidado com a água, malta. Estava quase a acabar a minha água e tá. Pira aqui a direita. Depois... Lá ao fundo. Vai pela estrada, vai pela estrada. Não é mais seguro. Miguel, me terias de ir muito depressa. Se sentias a vontade de ir devagar por causa do IADs e assim. Para, 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 para. Temos ferido aqui. Gato Bravo, Gato Bravo. Gato Bravo, Gato Bravo. Daqui o morcego está a escutado. Eu vou investigar. Vou investigar. Daqui é Gato Bravo, se transmito. Morcegos informam que tiver... que tem contacto aqui com uma pick-up vermelha. com um ferido lá dentro. Questiono-se é para proceder a tratamento de possíveis cibilos. Miguel, Rubic. Rubic, Rubic. Para estar amadelhado. Gato Bravo, Gato Bravo. Os agulados reportam que tem friendly helicóptero com capacidade de caixa por cima da prestação de polícia, sensivelmente. Ok, aqui é a Gato Bravo, mas informo que está neste momento parada no recloque da polícia. Marcação no AP. Ok. Olá, aqui é um polícia que está morto. Daqui o morcego expostas às calçãs e informo relativamente à ultima transmissão. Era um polícia que está neste momento morto. É subido, é subido. Mas foi abatido. Porquê? Não, não sei que os informam que foi por acidente. Vira aqui a direita. Oi? Então, estão sem encontrar a casa das pessoas? Não. Pronto, depois nós vamos ter que fazer perímetro ali à esquadra. Por isso ponho o veículo no cruzamento. Jaguars, Jaguars, aqui é a Gato Bravo, mas informo que vamos contornar este roadblock, já que houve aqui um acidente. É o veículo 1, contornar à direita. Jaguars, é copiado. Acabem mesmo no meio do cruzamento que assim estamos a parar as passagens. Tá bom. Pais esta polícia tem capas e caralhos vejo, chicos. Porquê temos aqui um policia abatido? Vai aqui chegar quem? Mas informo que estamos a desviar do colar principal para evitar um acidente de couve marcado na moto O Jean Clarke copiou a ultima gato bravo Só precisava de um puxão de colarinhos? Puxei-lhe a orelha, puxei-lhe a olheira e disse assim Vai trabalhar-me a merda! Lá foi ela WTF? Deixa-me perguntar e é que este chefe não é a 10? Oh chefe, eu e a 10? Olha, este chefe está a marcar e a 10 Olha, e insurgentes também Aqui me segue sobre todas as calcênes Acaba de informar que civil informou-nos que havia insurgente Perto da fábrica de EDS E EDS também marcado no mapa na grelha 125167 A 1.2.5.167 É que me perca a 1.2.5.167 É que eu me perca a 1.2.5.167 É que você está a 1.2.5.167 Ah, isso aqui é Lopes Mas tens médio para pé ou não tens médio? Vê lá, eu presto o tiro aqui. Vê Miguel, podes esticar as pernas se quiser. O rei veículo um parou por causa de bastante lixo na estrada. Estes homens são malucos. Fica aí a fazer cobertura para o Celeste. Fiz aí um caixa de lixo, caraca, para apanhar uma EAD, se precisares. Nossa mariquinha, areija, areija. Mas para é que distas foram lixo para caralho. Eles estão a oeste de nós, a 1.5 cliques. Parece que há ali um rio, caralho, uma cidade. Eles avistaram um caminhão com drogas e foram trezes. Eu não gostei desta zona que tem janelas para caralho. E os policias estão todos malucos. E os policias estão todos malucos. Mas tem uma marcação a oeste, ou seja, a oeste. Ou seja, os policias estão todos malucos. Não há alguém qualquer. Não há alguém. Não há alguém. Não há alguém. Tão outro e tira-tira. O que eu vou avançar? Por um bocadinho se tem alto-falante, assim todos podem ouvir e apreciar. Os morcegos solicitam o site-rep do lince, escuto. Daquilince em posição de overwatch à fábrica de E.A.D. do momento sem movimento a sinalar escute. Não sei o que é que é determinado. Eu vou ouvir qualquer coisa a sol, vocês conseguiram ver. Jaguars aqui a Gatpar. Jaguars a escutar. Há alguma indicação aqui do terrar a minha frente. Mas informo que já estou a 300 metros do objectivo. E agora vamos ouvir assim um pow. Ali é o SGP pow. Caramba. Está muito agudo? Não se passa nada nessa esquadra, meu. Oh, causado. Vai buscar cartas, caralho. Oh, lá vai ele. O gajo vai-se embora, meu. Oh, causado. Vai para casa, meu. Não tens mulher. O gajo está ali, ó. Está a curtir. É que ele é o gajo menos policia que eu já vi na minha vida, meu. Ele é menos policia que o Almeida. Agora pensa. Ele está entre o Miguel e o Almeida, meu. Está naquela fase. Não é o Miguel? O Miguel está a dormir ali. Olha o Miguel. Acorda, caralho. Estou-te a ouvir-me baixinho. Está bem eu, caralho? Está limpinha. Limpa as de ouro. Há coisa. Estava a saber de visitas. either... Dass tá appears, caralho. Д ons sandalho. dat approval. �만 de naj onboarding é o meu e oAS. Passou pela trás. Passou por trás. É como eu falo para ele! É como eu falo para ele! Ó casado, anda cá caralho! Ó filha da puta! Ó casado! Anda cá caralho! Larga a capa meu! Ele se calhar no móvel aqui! Anda cá caralho! Não podes avançar a direita ao homem! Já imaginaste tu quem que é também? De teres uns gays zourabes aviasse para ali.. RACRAMAYRAAC! presidential behavior!!! Meu foda-se, está bem? Até logo! Ava embora. Ok casado! Anda cá casado! Segunda parte de lá Polet tol Flug undilla! Vamos ver se ele me fizer bem Oh Cajado, eu tenho uma banana E um xícate de maçala Não queja nenhum Não se passa nada. Amigo, um gajo não te pode deixar sozinho 5 segundos. Já estás a esburacar o chão da malda aqui da zona. Como é que tu puseste essa merda em Alcatrão, meu? Ah, lisses, aqui é a gajo para o f... Lisses, escuta. Lisses, aqui é a gajo para o f... Mas informo que vou passar a estrada a sul. Está limpo aí no rosto. Ok, pessoal, cuidado, temos que ir aqui a oeste. Cato bravo da Quilice. A estrada entre a esquadra da polícia e a fábrica de I10 parece linda, escuta. Ok. Ok. Faz a frente e vou desarrubar a volta então. O civil está a ser próximo a ver. Oh, King, anda cá. Viste I10? Viste I10? Viste I10? Não? Está bem que está bom. Cuidado, Miguel, o civil está a passar pelo meio do caixote lixo. Qual é ele? Por que é que ele lumei todo assustado ali? Oh, meida, confirma-me se aquilo não é um IAD no Zimuth 274. Lá no fundo da estrada à direita encostado ao muro. Deixa eu parar, deixa eu parar se aqui é a gajo para o f... Deixa eu dar a escutar a gajo para o jeito. Mas informo que vou seguir pela estrada mais uma vez que a estrada à noite norte faz andar por dentro da cidade. Ele me leva a desconfiar de alguma coisa. É, copiado. Os Jaguars estão a proceder à marcação no mapa numa vila um pouco afastada de possíveis alvos. Vamos agora a oeste. Mais informo que os Jaguars têm que fazer um RTB, uma vez que estamos a ficar sem combustível. Ok. Tá, vamos já pôr a caminho. Tentar aguentar só o tempo que fostes capaz. Se estiveram ali. Os Jaguars informam que já estão no vermelho mesmo. É negativo. Vejo o objeto que cai ao reverso, mas não consigo extinguir. É negativo, não há nenhuma ideia. Já te imaginaste acordar às dez e meia da manhã e a veres um chinês empoleirado no... Então, eu não sei se que eles ficam rightizando assim. Então, vamos lá. A prova das equipas mais informam que estamos a passando. A prova das equipas mais informam que temos variados possíveis contactos na cidade. A prova das equipas mais informam que pelo GPS temos visual de tropas friendly e caminho de Sulakira. Acabaram de entrar lá dentro. Ok, é subido. Ok, os lobos estão do lado do rio a sudoeste. A chegar agora. Pode ser um policial idonado ao nordeste. Ah, é o queijo! É o queijo! Não é a casa, meu! Xau! Ai, lobos estão a passar agora num via dote. Olha, o gajo acabou de pegar no veículo, meu. Olha, parece que os policias estão a pegar nos veículos, malucos. Almeida diz aí aos teus manos para se acalmar, eles estão malucos, meu. Morcegos, aqui é Gato Paravo, mais informe, estamos a passar a ponte de direção sul para o norte para a vossa posição. Morcegos, afirmativo, tendo visual, mais informe, existe um policia a conduzir na estrada, no final dessa estrada onde vocês estão à direita. Cuidado com o possível acidente com eles. Estes policias são operacionais? Estes policias são operacionais? Obviamente. Afinal, morcegos, vamos ter que matar a gente. Eu acho que eles são mais especiais. Aqui, morcegos, acopiado, mais informe, a policia com o carro está neste momento perto de vocês. Acopiado. 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 E, não sei como é. Como é que é chefe? Aqui ninguém manda aqui. Lince-lince, daqui a Mestrex, escuto. Há ninguém que manda aqui. Lince-lince, escuto. Mestrex questiona de explosão que veio da vossa zona da operação, escuto. Daqui a Lince não temos visual. Tem um veículo aí a sul também. Aqui Mestrex é que piada. Visão desconhecida. Informo que temos carro da polícia também de lado a lado para a sul. Lince-lince, cuidado. Força, estou de sedentar. Oi? Intel? Para não discorrer... Camarata, recebemos intel de possíveis coletes suicida, por isso esteja no olhos abertos. Tirem. Carro e terça, vi. Ah, ok. Pronto. Se passou tanto as explosões. Os senhores informam. Temos visual no GPS. Com tropas da polícia na cidade de Sul-Lakira. Explosão parece ter vindo lá. Escuta. Já deparado, já deparado, aqui em linha. Escuta. Já deparado, transmito. Já deparado, daqui em linha. É deposição junto à fábrica dia 10. Brake. Mesma parecia estar armadilhada. Possivelmente contacto inimigo. Tem visual na nossa posição. Escuta. Daqui a H de palavra. Lenses mais informam que nós vamos fazer RTB com o prisioneiro no nosso veículo. Daquilo em C é recebido. Qual é a vossa situação, então? Conseguimos abandonar a fábrica dia 10 a tempo. Estamos neste momento a tentar desminar uma ED. Escuta. Vou ficar pela zona. É? Diz. Chegou-lhes a reportar novamente, não acho? Diz. Para jaguar-se, aqui é cá de pravo. Mais informo que... irá... ...seguir um convói da esquadra da polícia até... ... à FOB. ... de RTB com o prisioneiro a bordo. Diz. Não copiado, já vais não ficar de hoje. Vais vi com uma mesmo? Pode ser. Desculpe o prisioneiro a vi que lhes. Transmite lenses. Atorado daquilo em se reporta que vai fazer RTB, assim que terminar com a ED. Escute. Ok. Então, a equipa de morcegos e... ... robos vai fazer RTB pelo mesmo caminho que vem? Queres para o prisioneiro no Big 10? Lenses para todas as call signs, a proceder de explosão controlada. Vamos ao Big 10. Explosão controlada nos lindos a sub. Cá está. Ok pessoal, vamos pôr nos veículos, vamos ao Big 1. Vamos levar o prisioneiro de volta... ... para... ... a FOB branca. Está aqui dentro. Daqui, Big 1, na 3.1, solicitar SITREP de Big 2 e Big 3. Escute. Big 3, pronto para arrancar. Big 2 pronto para arrancar e com... ... a HVT a bordo. Ok, tem para ir para a esquerda Miguel. Pode perseguir Big 1. Aqui Big 1 é copiada, persegui para este. Olhe! Cuidado com a água malta, não se esqueça. Fazer forte, desta vez é para evitar esse EDs e para arranjos pelo caminho. Portanto, vamos evitar... Estás a copiar a rádio Miguel? Estás a copiar a rádio Miguel? Está aqui, Mercegos a copiá-te? Copiaste? Vi que um não a parar. Estamos só a colocar na rádio o condutor também. Já está? Estás a beber água. Espero. Estás a beber água. Ok. Correção. Está a beber água condutor, mas informo às outras equipas cuidado com água e comida. Temos um veículo civil, quase à frente. É aquele que nós passámos, não foi? Não, este inventou-se. Contorna-o, contorna-o. Não pare, agora não é para parar este comboio. Contorna-o só. Nós temos um prisioneiro. Aqui Big 1, temos veículo civil, estamos a contornar pela direita. Mais informe, outro veículo civil à frente, a contornar pela esquerda também. É copiado. Lins, Lins, aqui é a gato para ovo. Lins, escuto. Têm transporte para os vossos elementos todos? Aqui Lins é afirmativo. Será que ainda posso pedir que apanhe aquele amarrado pelo caminho? Ou é rápido e muito? Aqui Lins é recebido. Aqui Lins é afirmativo na última. Ok, o que é a gato para ovo, terminado. Aqui Lins é afirmativo. Estamos ali e é do outro lado da estrada. Já passamos por ele. Depois é para atravessar o rio quando tiveres a possibilidade minha. Aqui V com todos os calceiros. Estamos neste momento a atravessar o rio. Estás a atravessar aqui. Agora a esquerda. Full, full esquerda e esse. distraction Os Mariquinhas Olha lá a minha started Eu estou aqui Luke Tive que ser deus Maracojá œ Pois é para virar-se ali à esquerda na estrada, aqui veículo, informo que temos veículo civil parado na estrada, contornado pela esquerda, veículo... Já agora reportam que temos um veículo inimigo a vida oeste com o pessoal armado. Ok, veículo inimigo a vida oeste, continua, continua. Aqui você quiser que pegue. Veículo da oeste a chegar perto de? Da zona da esquadra da policia podemos fazer engage. Ok, mas isso é perto da esquadra da policia, não é para aqui. Está tudo bem. Ei lá, não se gravou. Luiz, Luiz, aqui é... 4-9, está a escute? Está a escute. Ainda estão nas imediações da fábrica de E-2, correto? É afirmativo, calcámos uma E-D, estamos a levantar as baixas. Preciso de ajuda? E o Charlie coloca uma E-D. É negativo, na ultima. Mas já estão a recuperar. Mas informo que houve inimigos a chegar de oeste junto da esquadra, cuidado. Podem ir para o vosso lado também. É recebido. Já agora os reportam, dois VICs destruídos. É copiados agora. Bom trabalho, isso é recebido? Estamos a um quilómetro no objetivo. E aí... Não, 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 não... Não, não, não... Olá! Hoje passou rápido? Já é bem noite? Foi o único que achou que passou rápido? Ou mesmo somente? Não? Olá! Bom dia! Aqui vi que um informe, temos veículos armados a nordeste, veículos armados a nordeste, dispara, nordeste, nordeste, nordeste. Ok, dá por pouco, dá por pouco. Na parte do convite, um informe a danger close. Jaguars, 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 aqui é gato bravo, temos contactos, fico a nordeste. Aqui vai controlado a medida, vê se ele não cai. É possível algum tipo de ajuda para avançar-nos até a fogo. É afirmativo, Jaguars a posicionar-se. Estás vendo munições ou mesmo? Estou. Ok. Aqui vi que um questiona se tiver PIC-3 e PIC-3. PIC-3 está tudo ok. PIC-3, daqui PIC-3. Está tudo ok. Aqui PIC-3. Jaguars, Jaguars, possíveis, zona marcada com contactos. Deve ter sido Jaguars, provavelmente a destruir alguma coisa. Ali à frente, depois à direita. Tem alguns civis armados. É copiado, Jaguars. É copiado, Jaguars. Atenção a todos os VICs. Passam a informação quando entrar na base. Para poderem re-supply e refuel, não se esqueçam, re-supply e refuel. É copiado, Jaguars. PIC-3. Vira à direita agora. E é ali à direita que estacionas o veículo. Daqui Bic-1 a virar à direita para estacionar o veículo. Criano Bic-3 irá guardar o prisioneiro lá em um sítio ou se irá parar aqui também. Ah não, vou buscar lá para parar. À esquerda, Miguel. Tiramos um capo. Vejo. Insulintes. Daqui me segue-se à escuta. VIC-1 está à escuta. Preciso que vocês assumem a entrada do portão, já que o VIC-3 está sem munição. Daqui VIC-1 é copiado. Quer que nós ficamos no portão, escuta? Já, no portão. Ok, recuo, recuo, recuo. Jaguars, Jaguars. Daqui Lins, escuta. Jaguars à escuta. Transmite. Jaguars, Daqui Lins. Interrogo-se o caminho desde a posição MRAP até à base. Está a conviver, escuta. Jaguars, um a confirmar o resto do percurso. Lins, Lins, Daqui Lins. Informa que tivemos engage inimigo a meio do percurso, por isso procedam com cuidado. Jaguars, Daqui Lins. É isso, deixa estar aqui. Jaguars, reporta-o que ele vai ter algumas técnicas e infantaria pelo caminho, mas parece que está a cair para já. Onde é que é o ponto de reabastecimento dos veículos? Jaguars, onde é que ele ia ser a receber. É lá dentro. É lá dentro. E aqui, mocegos para todas as calçais, informo que temos visual sobre os veículos que nos eram engaged, encontram-se neste momento destruídos. Olha isso, isso aqui, mocegos está escutando. Oi, Silêncio, daqui, mocegos está escutando. Oi, isso é escutando. Mocegos informam que a posição onde tivemos contactos encontra-se marcada, break, na grelha 150173, repito, 150173, marcada como contactos. Neste momento encontra-se dois veículos destruídos e 1 e 9, escutando. Daqui, o encerro, subido na última, temos visual com a coluna de fundo, escutando. Está aqui, mocegos está terminando. Check-out, check-out, aqui é cataprof. O que é isso? Transmite cataprof, já claro, mas escutando. Alguém se lembra, da outra vez, se tínhamos trazido só caminhão de refuel, um instrumento de munição. Estão destruídos. Estão destruídos. Outra semana. Daqui, mocegos é afirmativo. Trouxemos veículo de rearme e refuel com gancho barco, escutando. Para já neste momento só o encontro de refuel. Possivelmente poderá ser um bug, solicita-se-os. Para já neste momento. O que é isto? 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 Por isso eles estão aí a controlar. É que não controlaram um bocado. É lá, minigun. Estão a ajudar os banhos. Tivemos uns veículos a vida oeste. Eles foram destruir os veículos. Os raios já estavam na fábrica dia 10. Olha eles estão avançando. Estão ali. Estamos a chegar a friendlies do oeste. Vou tirar o veículo só para expulsar. Vou tirar o veículo. Snick, Snick, Snick. Preciso de caminhão? Preciso de caminhão de Respaie Emo. Não é o que está aqui na torre do lado noroeste? Noroeste? Também não sei, deixe-me confirmar. Não estou limpo com a gratação da terra. Estas em Hans來 de mouth? Scaha? Não estou limpo com isso. Fora i, for. Porto pela senhora de prescrição. O avião está aqui na base sobre a possibilidade do prescrição de se juntar dentro da base? Sim, podemosOWIC nossa liberdade neste trabalho. Os hélicos aqui devem fazer resuplei então. Almeida, como é que estão as munições aí? Estou para lá que cada vez um caminhão. Temo um estado de caráter cheio. A combustível, Miguel, como é que está? Oh, Rising. Rising, faça-me só um favor. Vê lá se está ali ao pé de onde estão os MRAPs. Se está lá algum veículo resuplei. Vira aqui à direita. Entra lá dentro. Vira aqui a direita. Vira aqui a direita. Entra lá dentro. Vira aqui. Snake, estás à escuta. Transmite. Negativo, não estou a importar aqui nenhum veículo. É que deixou o veículo ali no meio, porém? Outro veículo no NW. Descute. Não estou a importar aqui nenhum veículo. Mas vá a levar o veículo ali depois junto para fazer o seu pai também não? Os morcegos não necessitam. O veículo ali ainda tem 7 carregadores. Snake, agora não funciona. User disconnected from her channel. Este veiculo aqui nós temos isto. Agora o M-Rap está aqui. O veiculo brigadista. Está perdido. Depois nós temos aquele veiculo ali. Nunca eu tinha visto. Aquilo é o veiculo de Riper. Aquele é o Riper? Eu não sei, mas não fui lá. É, aquele é o M-Rap para fazer para os outros. Ok. Ok. Não, mas a outra semana tinha um transito de Refuel e de Riper. O Riper é a única é assim, os outros dois sonhos. Não, nós trouxemos Ri-Arm e Refuel. É porque o Salazar na altura tinha pedido para ele. Se ele precisasse no meio do monte ir reparar alguma merda, é que ele chega lá no outro público. Falta, sai da frente! Sai da frente, que é o Zé, que é o bonitinho de mal. O caralho... É de Lisboa. Os gays de Lisboa não sabem conduzir. Os gays de Lisboa não sabem conduzir. Os gays de Lisboa, não sabem conduzir. Os gays de Lisboa, até a carga que anda sempre apontos. O que é jovem? Os gays de Lisboa estão sempre a abrir. O que é sério? Pôs-me lá o braço que está sempre a abrir. Pôs-me lá o braço que está sempre a abrir. Não dá a mandar? O que é o senhor, o Gabriel? Tens uma lagrima no braço? Tens uma lagrima no canto do braço? Tens uma lagrima no canto do braço! Encontrarás-te daqui. Para o Zé, é-te. Eu estou a dançar, não vais desmaiar. Não vamos desmaiar. Mas vamos desmaiar. Aí desmaiar porque falta de águas. O subo, olha assim que estou te ver. O Zé que fica. Estamos despachados ou estão? Estão, despensado. E despachados. Estão dispensados. Despachados estão. O pessoal está dispensados. Podem tirar os irlandes e sair. Então vai pessoal até amanhã. Até amanhã. Esqueço? Tirar os irlandes. Estão dispensados. Espera. Estava a tentar fazer isto. Boa noite. Que parecia o oceano pacífico. Olá. É o Riven que está com problemas nos checks. Está ali a matar. É o Riven que está com problemas nos checks. Oceano pacífico.